Fala galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês aqui no canal uma nova função aí que foi liberada no Nova Launch, ali na parte da dock dos aplicativos que poucas pessoas viram e com certeza você vai curtir muito você vai conseguir personalizar o seu celular e no final das contas vai deixar ele até parecido com o iPhone então, curtiu? Deixa o like aqui embaixo, bora conferir mais um vídeo aqui do canal então vamos lá pessoal, o primeiro passo é você baixar e instalar o Nova Launcher no teu celular se você não tem ainda, então eu vou deixar para vocês o link na descrição caso você não tenha depois disso você vai dar um toque maior aqui na tua tela, vai vir até configurações depois você vai vir na primeira opção chamada de área de trabalho depois você vai vir aqui até dock, depois você vai tocar aqui em fundo da dock clicou? Aqui então você vai marcar a chavinha para ativar vai clicar aqui na forma personalizado e aqui então você vai deixar em tudo em 100% olha só então a pré-visualização da dock que nós temos aqui então você vai deixar tudo em rounds, que seria arredondado então você deixa aqui os 4 arredondados, pode marcar aqui a caixinha preenchimento aí você vai clicar aqui no Vzinho para aplicar vai deixar aqui um pouco transparente, eu acho que fica legal e aí você vem aqui na cor e deixa branco claro que isso você pode personalizar e pode deixar do jeito que você quiser agora dá uma olhada só, vou voltar aqui para minha home e olha só então pessoal, a interface que nós vamos ter aqui no nosso nova launcher muito legal então a nova dock que você conseguiu aplicar aqui para os teus ícones e é claro você pode personalizar e pode deixar do jeito que você quiser mas trata-se de uma função escondida que poucas pessoas perceberam que agora a nova launcher tem essa opção o legal é que parece bastante com o visual dos iPhones, ficou bem bonito e eu queria ensinar para vocês então como aplicar esse visual na dock de uma maneira bem simples e bem fácil não tem segredo mesmo bom pessoal, esse foi mais um vídeo se você gostou deixa o seu gostei compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para conferir outros vídeos como esse também estou deixando outros vídeos recomendados na tela só clicar e conferir é isso aí, até a próxima então com mais um vídeo valeu, tchau tchau